o próximo serviço é aqui ó povoado né a gente não tem rede pra cá ainda vai fazer agora colocar uma caixa remédia aqui enquanto é cedo do dia e puxar rede pra lá o drop vai ser daqui passa esses postos aí tudinho a gente tem esse e esse aquele no outro não nesse aqui é que está a caixa e vamos lá e começa agora eu já coloquei a caixa remédia aqui em cima do poste é preparar aqui agora tá fazendo a instalação ao que o cliente vai sair aí a gente vai pegar puxando droga aqui uns quinhentos metros pra lá acho que não vai estudar eu acabei de ligar e vou puxar rede agora já tá próximo de escurecer a ponta da fita agora e começar a puxar rede pronto conectei aqui o conector verde porque eu não tenho agora no momento o azul mas funciona também isso aqui então vamos lá fechar a caixa escurecendo já já coloquei no poste a primeira escada agora pegar as coisas e aí e aí e aí eu passei na escada para esse próximo aqui puxar ele até esquina mas já adianta que a gente já coloquei já acordei de um lado do outro agora pega descendo pra lá pronto acordei aqui pulei uns quatro postes para poder gravar de novo tem mais um no próximo é a caixa cheguei aqui já tá aqui já lá em cima já desci aqui pelo lado já tá no ponto aqui pra aqui eu vou colocar uma outra placa aqui já tá ocupada mas eu vou colocar uma outra placa aqui eu já coloquei um t chegou aí ao menos 12 voltando lá né lá do ar quer dizer lado b lá do bem 1550 menos 12 o link e já fechei a caixa agora vamos falar fazer o comentário dentro da casa do cliente configurar o roteador o roteador e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto